O Estado da Califórnia pediu à Agência de Proteção Ambiental esta semana que aprovasse seu plano exigindo que todos os novos veículos vendidos no Estado sejam elétricos ou híbridos plug-in até 2035. O plano, previamente aprovado pelo Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia, está pendente de aprovação de uma isenção sob a Lei do Ar Limpo. Em resposta ao pedido da Califórnia, Tim Carroll, porta-voz da EPA, disse, tal como acontece com todos os pedidos de isenção da Califórnia, seguiremos um processo público aberto ao considerá-lo, como a agência faz rotineiramente. Até o momento, a administração Biden recusou-se a endossar a definição de um cronograma para eliminação progressiva dos veículos movidos exclusivamente à gasolina. Com base numa proposta divulgada em abril, a EPA planeia reduzir significativamente as emissões dos veículos até 2032. Até 2030, prevê-se que os fabricantes de automóveis produzam 60% de veículos elétricos, com o número aumentar para 67% até 2032. Isto equivale a um aumento de 10 vezes em relação a 2022, quando apenas 5,8% dos veículos vendidos nos Estados Unidos eram elétricos. As regras de emissão zero da Califórnia visam reduzir a poluição causada por fumaça de veículos leves em 25% antes de 2037. Para atingir esse objetivo, as regras determinam que 35% dos carros novos vendidos em 2026 sejam elétricos híbridos plug-in, elétricos ou veículos com células de combustível de hidrogênio. Essa proporção aumentaria então para 68% até 2036% até 2035. A regulamentação do CARB permitiria que os fabricantes de automóveis vendessem até 20% de veículos híbridos plug-in em 2035, desde que tivessem uma autonomia mínima apenas elétrica de 80 quilômetros. O número crescente de estados também está adotando as regras de veículos elétricos da Califórnia, incluindo Washington, Virgínia, Vermont, Oregon, Nova York, Massachusetts e recentemente Rhode Island. Esses regulamentos são mais rigorosos do que os propostos pela administração Biden. Os padrões da Califórnia são semelhantes aos regulamentos promulgados na Europa. A União Europeia planeou originalmente proibir as vendas de todos os veículos com motor de combustão até 2035, mas alterou recentemente as regras para permitir híbridos plug-in e veículos que funcionam com combustíveis sintéticos. A Volkswagen e a Celantis argumentaram que as regras são basicamente inúteis, tendo a Volkswagen chegado ao ponto de pressionar por um adiamento dos regulamentos Euro 7 que entrarão em vigor em 2025.